Galera, quando eu disse faça uma revolução, eu não tava brincando. E revolução só se faz de uma forma, com participação popular. Vai rolar uma grande manifestação na Paulista, na altura da Peixoto Comídia, botando o caminhão nas ruas, com um grande show, conclamando a galera, porque não temos um, nem dois, nem dez motivos pra nos manifestar, pra nos revelar. A gente tem um caminhão de motivos. Avenida Paulista com Peixoto Comídia, a partir das 18 horas, o caminhão nas ruas, estarem lá com vocês, com muito rock and roll. Se você quer um Brasil justo, pros seus filhos e netos, pro seu futuro, não deixe de comparecer 3 de abril, todos nas ruas. Pelo que parece, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal não estão mais acobardados. Nós precisamos mostrar a força e a indignação do povo brasileiro.